Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me cede, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe A outra e Tupac Prince salvou Pai e mãe exilados lá na ilha Nós refugiados Ei, 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 ei Salve, salve DJ Tayan Certo? Quase uma blasfêmia para o som de Tachitresse, certo? Mas é isso, boa noite para nós Aqui quem fala é Sarah Donato Como vocês estão vendo aqui, estou sem meu parceiro hoje, Júpiter Mas é nóis, vocês estão ligados na próxima E aqui é o quê? Batalha da Odeia, na quinta edição das Venenosas, certo? Carai, quinta edição já, né? Está como? Você é louco? E é isso, estamos mantendo o legado da nossa parceira vivo, certo? Que eu tenho certeza que ela gostaria E se ela estivesse viva, estaria dando continuidade nisso Com toda certeza, certo? Então, salve, salve Lembra de compartilhar a live aí, ó Sei que ela está entrando Manda para os amigos Publica lá no Instagram Manda no Facebook Manda no grupo da família no WhatsApp, certo? Chama geral E vocês acabaram de ouvir o quê? Sete, né? Aí, do nosso DJ Tayan, certo? O brabo da Zona Norte Ah, a plaquinha aqui, ó Que temos hoje Aqui, ó O vencedor da Batalha das Venenosas da quinta edição É logo um quadrinho, ó É muito doido, né? Achei muito melhor assim, sabia? Porque, às vezes, tem que colocar numa estante Você não tem uma estante, às vezes, né? Mas você pode pendurar na parede do seu quarto, está ligado? E é muito doido porque aqui, ó, o quê? Epa Vencedor, né? Por quê? Lembrando que a Batalha das Venenosas Quer que eu tenha o outro mic aqui? Está suave? Lembrando que a Batalha das Venenosas é uma batalha de diversidade Igual era antigamente, né? Não é uma batalha especificamente para mulheres cis, certo? É uma batalha para pessoas, certo? Menos homens cis, no caso Exato Então, é isso Se você, aí, né? Que manda uma rima, né? Te vai falar, ó É para você, certo? Porque eu tenho certeza que você vai se identificar E é isso Vamos ver aqui quem está aqui hoje Né? Vamos aqui Quinta edição da Batalha das Venenosas Então, hoje, nós temos aqui, ó Oito MCs, certo? Levinsky Lili Piranji Laura Nix Joutão Moleque de Mel E canse É canse? Quense É quense, tá ligado? Porque o bagulho é chique aqui Quense Certo? Temos aí, então, oito MCs E aí, nós já vamos de batalha? Tem algum recado para dar? Sim Então, é isso Vou chamar aqui, então Mas eu já sortei a batalha, né? Tá É porque aqui É porque eu não tenho uma caneta, né? A caneta Demorou, então Eu vou sortear um aqui E você sortia? Sortia Falar em sorteio, né? Tava lá, comprei meus números da batalha, né? Fala, não, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Nossa, na hora que foi o último número Eu não acreditava Comecei a chorar de raiva Falei, não, mas é isso Deus sabe de todas as coisas O próximo quem sabe Já sonhei comigo no... No Jeep E aí, quem que você tirou aí? Vamos ver Olha Laura MC Aqui vamos ter uma batalha clássica da iluminação, certo? Para vocês matarem a saudade Então, chega para cá Laura MC E moleque de mel É o famoso vai-da-merda Vai Deixa aqui no cantinho Por favor Aqui, ó Pode chegar aqui Vocês estão chegando, certo? Então, lembrando que a gente está em plena pandemia, né? Pessoal, fiquem em casa Usem alquim gel Sem mostrar marcas Ninguém está pagando nada, né? Para fazer propaganda Mas, se vocês quiserem, a publi, né? Durante a live da Batalha da Aldeia Né? Então, chega para cá, certo? Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Beixote, seu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só pudo ver Obrigado.